E aí pessoal, beleza? Bom dia, estamos aqui na feira de Craibas, na Feira do Gado Hoje dia 5 de março de 2022 Aqui uma bezerrada boa, amigo cobrando a R$2,200 e a R$3,00, hein? A maior quanto? R$2,600 R$2,600 as maiores, certo? Vamos mandar um forte abraço a essa turma boa Os amigos que tem canal no YouTube, certo? O Miguel Silva, a Vida na Roça Nosso amigo Bom da Roça, Mundo do Aprendiz, Genesi Titânico Nosso amigo Nego do Gol Quadrado O cumpadre de Tonho, o cumpadre de Messias Lá em Pesqueira, cumpadre de Messias vai testado Caba vai topado, certo? O Coronel Domingos, lá em Dois Riachos O Pedro Florencio, o Bom da Roça Nascimento, Construção, essa é a galera boa, certo? Um forte abraço a todos vocês E vamos que vamos, vamos mostrar a feira E aí meu velho, tá bom? É isso aí pessoal, vamos dar mais uma olhadinha aqui na feira Olha aí, bezerra boa Só mercadoria primeiro, olha Joia, joia R$2,100 As menores E R$2,600 as maiores Coisa boa Aqui mais uma bezerrada aqui R$1,700 Todo preço tem Alô, nosso amigo Leontino Teixeira E você que tem interesse em adquirir uma pequena propriedade Nós estamos com 5 tarefas e meio de terra Ali no sítio de Jurubeba Próxima Vila Folha Miúda pra vender Quem tiver interesse Entre em contato com a gente Tá certo? Você que queira fechar parceria com a gente Nos procure Entre em contato com a gente Pra divulgar no seu Sua loja Seu comércio Viu? Canal Arte e a Vida na Roça Divulgando tudo que há de melhor na nossa região E essa, Luvia, cobrando quanto, nego, véi? R$2,600 Aí pessoal, mercadoria extra Bora Lucival, compra gado Nosso amigo Dinho Seasa José Ueldo Essa turma boa Certo? Vamos olhar aqui Que eu tô vendo aqui uma vaquinha com bezerra Coisa mais linda Olhadinha aqui Bom dia, meu patrão Bom dia, meu E como é que tá o senhor? Tá bom mesmo? Graças a Deus Vivendo e achando graça, né? Tô Amando e querendo bem Muito bem É bem assim, né? Choveu na região do senhor? Graças a Deus E essa vaquinha, cobrando quanto? Essa vaquinha é pra vender por R$5,800 R$5,800 Agora pessoal O diferencial tá aqui Olha que bezerro lindo Olha que pelagem desse bezerro Mercadoria primeira Que leite ela tem? Tem um barinho de 10 Um barinho de 10 E essa outra aqui o senhor tá cobrando quanto? Essa aí é pra vender por R$6,200 R$6,200 Que leite tem? Ela tá dando 12 litros 12 litros Agora o bezerro também é uma figura à parte Bezerro primeiro no Brasil Primeira, primeira Que coisa linda Muito bem Meu amigo, muito obrigado Deus abençoe A nós todos, né? E o bom é isso É chuva Terra molhada As coisas melhoram pra todo mundo Deus não é padrasto É pai Quando ele manda é pra todos Um forte abraço A nossos amigos Roberto Barbosa O Zé Beto O José Rafael O Davi Barbosa O Vigílio Lira O Diego Gomes E o Genival Lá no Sítio Lagoa Funda Nosso forte abraço É nosso amigo Cido Do Mercadinho Do Mercadinho Lá em Na Lagoa Grande Dos Basílios Certo? Tem aqui mais uma Uma pareia de Garrote Agora é duas figas É mercadoria Primeira 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 Olha aí Nosso amigo Fred O José Luiz O Rodrigo Souza O Edivan Santos Alô Rosileide Da Silva E a nossa amiga Cícera Carlota Um forte abraço A essa turma boa A todos inscritos No nosso canal Né nosso amigo Rei Leontino Teixeira Ô Cícero Quanto é esse Dez e quinhentos Dez e quinhentos Manso e garantido Testado e aprovado Olha aí Muito bem É isso aí Hoje aqui na feira de Creiba Você encontra assim Boi de carro Joia na medida Valeu nego Dez e quinhentos Mas ainda tem um chorinho Muito bem É isso aí Vamos dar uma olhadinha Aqui Mais umas vaquinhas Aqui E aí Geraldo Tá bom mesmo? Joia E essa joinha Cobrando quanto? É tua? Cinco contos É um bezerro Ou uma bezerra? Um bezerro Um bezerro macho Agora o bezerro É um príncipe Olha pra aí Uma figa Olha aí Quem quer fazer Um garrote bom Uma vaquinha arrumada Tem aqui Essa outra também é tua Vendeu agora Quanto Geraldo? Cinco e sete cento Cinco e sete cento Muito bem Olha aí Quem é alinhada é ela Que leite tem Geraldo? Tem um balde de leite Um balde de leite É isso aí Fala Zé Teixeira Tá bom Tá bom Essas vacadas É solteiras É? É solteiras Cobrando a quanto meu irmão? A quatro mil Olha aí Zé Tucano Vem vender gado aqui Mas Zé Teixeira A vacada solteira Arrumada aqui Chegando aqui Mais umas nuvias Vamos dar uma olhadinha Hoje tem bastante gado Feira hoje Tá bem animada Graças a Deus Primeira Primeira É isso aí pessoal Aqui no curral do seu Almir Arnuvia boa aqui também Vamos olhar o preço De R$2,400 a R$2,600 De R$2,400 a R$2,600 Olha aí Uma bezerrada boa Raça boa Crescedeira Agora que choveu O pasto vai vir É a hora do que vai comprar Uma nuviada boa dessa Pra botar no cercado E veio crescer Gado sadio Bonito Bem alinhado E aí meus amigos Primeiro E aí Cicinho Tá bom mesmo Nego Choveu pra lá Graças a Deus É benção de Deus E essas Essas garrotinhas Cobrando a quanto? A R$2,200 A R$2,200 Só mercadoria topada É hoje aqui Amanhã Em Folha Miúda Procura o Sucinho lá Quem quiser comprar Coisa boa E canafecha De Freire Aminhão Na segunda-feira É isso aí Ainda tem um boi Pra vender Ainda tem um boi Olha aí Muito bem Olha aí Uma misticinha boa também Joia, joia Beleza, beleza Valeu Sucinho Obrigado nego É isso aí pessoal Bastante gado Hoje a feira Tá bem animada Bastante gado Certo? Uma garrotada boa O boi tá girando Em torno de R$280 R$290 E aí Adelmo Tá bom? Trouxe esse o que hoje? Trouxe aqui ó Esses garrotes Muito bem Esses garrotes A quanto Adelmo? R$3,800 R$3,800 Olha aí Uns garrotes bons Com qualidade Primeira, primeira É isso aí pessoal Joia, joia Canal Arte e a Vida Na Roça Trazendo pra vocês As feiras da nossa região Olha aí pessoal Novia boa Aqui o nosso amigo Zé Mais conhecido como Zé da Silvirina Dona Silvirina A R$3,200 R$3,100 Só mercadoria aí Uma noviada joia Nossa e qualidade Olha aí Muito bom E o currado tá assim Alagado Muita chuva Nosso Nordeste Graças a Deus Olha aí Dois bezerrinhos bons Aqui também E esses todos Nego rei Tá bom? Primeiro mesmo Cobrando a quantos bezerros? Cobrando a Dois contas aí A dois contas Pra vender ligeiro Que nem custe de pré-aca A perna é curta Muito bem É isso aí pessoal A feira tava bastante Movimentada Boa, boa Graças a Deus Tá dando prazer de ver Olha aí pessoal Ó Uma vaca Giz aqui R$4,500 Essa tua né Muita novinha né Novinha Primeiro quarto Primeira cria E ali tem uma giz Ó Uma vaquinha giz Ó o bezerro da vaca ali Bezerra o pé Bezerra alinhado Vamos ver qual é o preço Dessa vaca Vamos ver quem é o dono Que o bezerro é destacado Primeira, primeira Ó pessoal Que coisinha linda É isso aí pessoal Feira topada Graças a Deus Tá bem animado Um gado bonito Um gado alinhado Ó o vaqueiro O vaqueiro no pônezinho aqui Ó É aí vaqueiro É isso aí pessoal Muito boa feira Hoje tá bastante animada Bastante gado Bastante criações Certo É isso aí pessoal A feira tá bem animada Bastante gado Certo Primeira, primeira A gente agradece A todos vocês inscritos no canal Quem não for inscrito Se inscreva Curta Compartilha Juntos somos mais fortes Canal Arte e a Vida na Roça Divulgando as feiras Da nossa região Essa galera de Itabira né Nosso amigo nego do Gol Quadrado Cabavé e Macho Testado Alô nego Forte abraço Meu irmão Tamo junto Misturado Mais um aparelhinho ali Ó Vamos dar uma olhadinha Ali no preço Aí pessoal E eu aqui na feira Como eu postei o vídeo Da bainha do canivete Que eu fiz O cidadão viu E disse Quanto é Eu digo é X Ele não contou a história Pegou e botou no cinto Aí Deixou eu sem a bainha do canivete Agora eu vou ter que fazer outra Dá conselho Faça bota preço nisso Isso é coisa de arte Coisa de arte Valeu Obrigado nego É isso aí pessoal Canal Arte e a Vida na Roça A gente faz aqui os vídeos das feiras Das coisas da roça E os meus artesanatos E o pessoal compra E quem quiser corda de laço Top de linha Me procure Beleza E é isso aí pessoal Já fiquei Sem a bainhazinha do canivete Já vendi Né Agora Vou falar uma coisa pra vocês Hoje a feira tá Tá topada Só mercadoria boa Bastante movimentada Né Ó o nosso amigo Alexandre aqui Ó Cabavé topado Muito bem Canal Arte e a Vida na Roça Trazendo pra vocês as feiras da nossa região Um forte abraço a todos vocês Inscritos E quem não for se inscreva Curta, compartilha Vamos divulgar Vamos ajudar o nosso canal A alcançar outros patamares Tá certo? Valeu É isso aí pessoal Boa tarde Hoje estamos aqui Pra mostrar pra vocês Seu Zeca e Dona Elza Residencial Esse residencial Fica localizado no sítio Sapucaia A 10km de Arapiraca Certo? Uma excelente localização Lotes bem amplos Com 900m² Certo? Energia Água encanada Um excelente local pra se morar Vou mostrar pra vocês Pros proprietários Já por início Eles fizeram o ranch Ou seja André Ranch Certo? Que é a área de lazer deles Certo? Quem vier pra cá Já vai ter um excelente vizinho E diga-se de passagem Um excelente lugar Muito bonito Uma área ampla Bem planejada Tudo rústico Algo diferente No segmento de condomínios De residenciais No caso De residencial Olha aqui André Ranch Esse nome é o nome Da esposa do proprietário Em homenagem a ela Ele colocou esse nome E aí pessoal Olha A estrutura aqui É maravilhosa Certo? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tem um deck Suspenso Uma área suspensa Aqui pra eventos A área gourmet Do André E a ranch Certo? Você que quer vir aqui Vai vir olhar O seu lote Vem prestigiar Tem aqui Os decks De visualização Pra você ficar lá em cima E ter a visualização Ampla Pra vocês confirmarem Aquilo que a gente Tá falando Tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui Mais um pouco Da área de lazer Certo? Você que quer tirar Suas fotos de aniversário Fazer seu book De aniversário Casamento Festa Evento Procure André Ranch Aqui é o lugar Lindo demais Vou mostrar pra vocês agora Os lotes Olha aí pessoal Essa é a área de lazer André Ranch Aqui é o lugar De se viver E morar bem Eu vou subir agora ali No mirante Pra mostrar pra vocês O quanto esse lugar É bonito Tá certo? Bem próximo aqui De Arapiraca 10km do centro Bem pertinho É isso aí pessoal Esse aqui É o André Ranch Já tá construído Olha aqui ó Que coisa linda Certo? Essa área suspensa aqui O local de armar as redes Uma quadra Pra beat soccer Vôlei de praia O que você quiser brincar E se divertir Essa aqui Venha pra cá você também Construir o seu E conferir o que A gente tá mostrando Olha aí ó Aqui tem a capela Pessoal Bastante católico Né? A academia particular Essa parte aqui Nós estamos aqui Em um mirante Em um mirante Certo? Em um mirante A uns 5, 6 metros Do chão E estamos mostrando Pra vocês Os lotes Aqui em frente Venha você também Compartilhar Dessa maravilha Venha ser vizinho Venha conferir Vou mostrar pra vocês Agora os lotes Os tamanhos São 900 metros quadrados Um excelente local Olha aqui pessoal Já estrou aqui No segundo mirante Um mirantezinho menor Na praça das crianças Aqui ó Ali tem outra pracinha Certo? Ao lado da capelinha Tá certo? Muito bonito Olha o mirante A gente tava lá em cima Mostrando pra vocês A parte de baixo O local aqui É excelente Olha a entrada pessoal É lindo Muito bonito Agora eu vou descer E vou mostrar pra vocês Os lotes Certo? Os lotes Olha aí pessoal Que coisa linda aqui ó Tudo rústico Certo? Essa aqui é a área de lazer Excelente Tudo bem trabalhado Muito bonito André Rancho Então de parabéns aqui A estrutura é maravilhosa Beleza? E vamos dar seguimento aqui ó Olha o banco Que coisa linda aqui ó Essa área aqui Pra as redes Certo? O pessoal caprichou E fez um negócio aqui Diferenciado Muito bonito Vamos dar uma olhadinha aqui Pra vocês verem Que coisa linda aqui Essa estrutura desse chuveirão Olha aqui ó Tudo bem trabalhado Em madeira Certo? Essa aqui é a área Do André Rancho Aqui é um lote particular Certo? Vamos dar uma olhadinha Venha você também Ser vizinho rapaz Aqui é top Olha que coisa linda pessoal Wow What? Olha